E o repórter Pablo Mundin preparou uma matéria especial sobre a visita do presidente à Etiópia. Confira! Com mais de 3 milhões de habitantes, Addis Abeba é a capital e a maior cidade da Etiópia. O principal centro comercial do país está aqui e um dos maiores do continente. Nesse mercado da área central, são vendidos produtos tradicionais, como especiarias e artesanato. Considerada um dos berços da humanidade, a capital da Etiópia é também sede da União Africana. O bloco reúne 55 países, mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e concentra 3 trilhões de dólares de PIB. Este ano, a União Africana passou também a integrar o grupo das maiores economias do mundo, o G20, com apoio do Brasil. Nas relações comerciais, os países africanos são o quarto principal destino das exportações brasileiras. Em 2022, foram exportados quase 13 bilhões de dólares para o continente. Destaque para o agro, como açúcar, soja, milho, carnes, além de óleos combustíveis. Com a retomada das relações com o continente, o presidente Lula foi convidado a participar em Addis Abeba da cúpula de chefes de Estado e governo da União Africana. É um convite bastante excepcional, porque normalmente na Assembleia só participam chefes de Estado africanos. Mas em alguns casos eles fazem essa exceção. Essa exceção foi feita em relação ao nosso presidente. Isso significa, vamos dizer assim, nós interpretamos como um reconhecimento da prioridade que o presidente vem mandando, vem imprimindo a sua política externa no que diz respeito à África. Na Etiópia, Lula também deve liderar debates prioritários do governo brasileiro na presidência do G20, como a construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Segundo as Nações Unidas, o continente tem 546 milhões de pessoas vivendo na pobreza. A inclusão social combate à fome e à pobreza são uma grande prioridade. Depois a sustentabilidade e a transição energética. Outra. E a terceira é a reforma de organismos internacionais, ou seja, a maior participação de países em desenvolvimento nas decisões dos organismos internacionais. Isso também é uma aspiração importante, não só do Brasil, mas também dos africanos, países em desenvolvimento em geral. Mas africanos são um corpo de vozes e votos importante. E a terceira é a reforma de organismos internacionais, ou seja, a reforma de organismos internacionais.